Podemos dar sequência, amores? Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês a nossa tela de matemática. Ó. Aí vocês não podem esquecer de colocar data e o número da aula lá no caderno de matemática. Bem bonito. Vocês colocam lá, lindos e maravilhosos, um caderno lindo, organizado, com as margens, ó. Igual que vocês fazem. Então, vamos lá. Data 22, aula 10. Dando sequência. Conteúdo da nossa aula hoje. Correção do Paracasa. E vou dar uma introdução de adição com reserva. Bom? Heitor, vamos prestar atenção, meu lindo. Pegou o seu caderno de matemática para a gente fazer a nossa correção agora. Então, vamos. Olha lá, ó. Vamos às nossas correções da aula anterior. Duas vezes ou o dobro. Isso vocês já sabem, que a professora já explicou, mas vamos corrigir agora. Olha aqui. Calcular duas vezes um número é o mesmo que encontrar o dobro desse número. Não é isso? Então, tem lá na letra A. Duas vezes um. Lá na adição, que a professora pediu que vocês fizessem, tanto com a adição, quanto na multiplicação. Então, na adição, sempre vai ser a segunda parcela. A primeira parcela é essa, estão lembrados? E aqui a segunda. Então, vamos lá. Um mais um, igual a dois. E na multiplicação, duas vezes uma, igual a dois. Letra B. Vamos corrigir, hein? Se tiver certo, vai botando certinho. Adição. Duas vezes dois. Então, vai ser duas mais duas, que é duas vezes, né? Dois mais dois, igual a quatro. E na multiplicação, dois vezes dois, igual a quatro. Acertaram? Eu espero que sim. Agora, vamos lá. Na adição, duas vezes quatro. Sempre é a segunda parcela. É o segundo número que a gente pega para somar. Desse daqui, ó. Quatro mais quatro, duas vezes. Tá vendo? Quatro. Somei duas vezes. Quatro mais quatro, igual a oito. E na multiplicação, duas vezes quatro, igual a oito. Olha aqui agora. Duas vezes cinco. É o quê? Somar cinco duas vezes. Cinco mais cinco, igual a dez. Na multiplicação, duas vezes cinco, igual a dez. Então, na adição, eu somei cinco mais cinco, deu dez. E na multiplicação, duas vezes o cinco, dez. Vamos lá. Duas vezes seis. Eu vou somar o seis duas vezes. Não é o dobro? Então, seis mais seis, igual a doze. E na multiplicação, duas vezes seis, igual a doze. Certinho no dobro? Belezinha? Agora vamos para o triplo. Três vezes o triplo. É calcular três vezes o número. É o mesmo que encontrar o triplo desse número. Vocês fizeram registro no caderno também, bonito, né? Eu espero que sim. Então, vamos lá. Três vezes um. Um mais um mais um. É igual a três. Aqui, ó. Segunda parcela. Eu somei três vezes. Deu três. Na multiplicação. Só um minutinho, viu, Joana? E Alice também. Bem, multiplicação três vezes um é igual a três. Vamos lá agora. Três vezes duas. Eu vou pegar a segunda parcela, somar três vezes. Dois mais dois, quatro. Mais dois, seis. Aqui o total. Olha na multiplicação. Três vezes dois, seis. Na adição, três vezes três. Eu vou pegar o três e vou somar três vezes. Três mais três, seis. Mais três, nove. Coloquei o nove. E na multiplicação, três vezes três é igual a... Ih, a professora errou. Aqui não é oito, não. É nove. Professora maluca. Aqui é nove, viu, gente? Desculpa aí. Foi na hora de digitar que fez errado aqui. Põe o nove. Vamos lá. Três vezes quatro. Acontece. Tá vendo como acontece? Na adição. Segunda parcela. Eu vou somar ele quantas vezes? Três. Tô trabalhando o triplo. Quatro mais quatro mais quatro. Três vezes. É igual a doze. Multiplicação. Três vezes quatro. Doze. Agora, três vezes cinco. Eu vou pegar o cinco e somar três vezes. Três mais três. Mais... Cinco mais cinco. Mais cinco. Três vezes. Cinco mais cinco. Dez. Cinco mais cinco. Cinco. Quinze. E na multiplicação. Três vezes cinco. Quinze. Tá beleza? Até então, tranquilo. Estão acertando. Aqui vocês arrumam, tá bom? É três vezes três. É nove. Quatro vezes. Mesma coisa. Pego a segunda parcela, que é o dois, e vou somar quatro vezes. Dois mais dois, quatro. Ei, professora, de novo. Ah, não. Tá certo. É. Erri de novo, gente. Na hora de eu colocar aqui. Dois mais dois, quatro mais dois. Eu botei aqui, mas é duas vezes só. A professora botou quatro vezes. Ah, professora. Tá ficando tereré. Vocês põem só duas vezes. Duas vezes quatro, oito. Tá certo. Um, dois, três, quatro. Tá certo. Dois mais dois, mais dois, mais dois. Oito. Multiplicação. Tá rindo, né, Joana? Quatro vezes dois, oito. Tá certo. É duas mais quatro vezes. Pessoa, tá certa, Joana? Pessoa, não errou, não, Joana? É porque é muito número. A cabeça da gente ficou tereré. Vamos lá. Quatro vezes cinco. Eu peguei o cinco e vou somar quatro vezes. Cinco mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. Mais cinco, vinte. Olha a multiplicação. Quatro vezes cinco, vinte. Quatro vezes sete. Eu vou pegar o sete e vou somar quatro vezes. Sete mais sete mais sete mais sete. Vai dar vinte e oito. Olha na multiplicação, mesma coisa. Quatro vezes sete, vinte e oito. Joana sorri. Deixa ela. Quatro vezes oito. Eu vou somar oito quatro vezes para dar trinta e dois. E aí na multiplicação, quatro vezes oito, trinta e dois. Está entendendo, Renan? Direitinho. Quatro vezes nove. Eu vou pegar o nove na segunda parcela e vou somar quatro vezes. Vai dar trinta e seis. E na multiplicação, quatro vezes nove, trinta e seis. Fala, Joana. Eu acho melhor falar no final da aula mesmo, porque eu quero contar uma novidade. Ah, então tá bom. Então, você fala na próxima aula. Ou no final da aula. Tá. Então, vamos lá. Continuando. Paramos aqui. Agora, vamos para cinco vezes. Mesma coisa. O dois. Eu vou somar cinco vezes. Dois mais dois mais dois mais dois mais dois mais dois. Que vai dar igual a dez. Olha a multiplicação. Cinco vezes dois. Dez. Olha agora. Cinco vezes cinco. Eu vou pegar cinco. Somar cinco vezes. Vai dar vinte e cinco. Multiplicação. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Cinco vezes seis. Eu vou pegar o seis. Segunda parcela. Somar cinco vezes. Vai dar trinta. Vinte e na multiplicação. Cinco vezes seis é igual a trinta. Isso, gente. É para vocês saberem que na multiplicação, para vocês saberem que como cinco vezes seis é trinta, através da adição também. Por isso, a gente também está fazendo adição. Lá. Vezes nove agora. Cinco vezes nove. Eu vou pegar nove. Somar cinco vezes, porque eu estou trabalhando o cinco. Vai dar quarenta e cinco. É a mesma coisa na multiplicação. Cinco vezes nove é igual a quarenta e cinco. Gente, eu espero que todos estejam acertando o nosso para-caso. Cinco vezes dez. Eu vou pegar dez, segunda parcela, somar cinco vezes. Vai dar cinquenta. Ou seja, na multiplicação, cinco vezes dez é igual a cinquenta. Agora, o que a professora vai fazer? Como nós temos, além dessa correção do para-caso, eu vou entrar na adição com vocês de reserva, eu vou passar o slide, vamos falar e depois eu vou lá para a sala. Tá bom? Olha lá agora. Atenção. Quem tem dúvidas, adição com reserva. Manu, lembrei de você nessa aula. Quer dizer, de todos. Mas eu digo porque ela estava já vendo isso aí com a mamãe dela. Adição com reserva. Tem uma historinha para vocês, ó. Temos novidade na adição, sabia? Ah, sei sim. É quando somamos o número reserva, certo? Isso aí, Magali. Vamos ver como é esta adição com reserva. Vamos lá. Turma, vamos lembrar que, vocês já sabem, unidade são os números de zero a nove. Estão lembrados do material dourado? Os cubinhos? Até nove. Formou nove? É unidade. Se eu colocar mais um, vai formar dezena. Certo? Então, as dezenas são os números dez, vinte, trinta. Beleza, gente? Então, o número reserva surge quando na soma realizada o resultado é mais que nove. Quando na soma dá mais que nove, aí passa-se a reserva, colocando um número que não pertence à casa da unidade lá na casinha da dezena. E assim, por seguinte. Vamos lá. Vamos começar primeiro um pouco de sete mais três. Olha aqui. É igual a dez. Dez não é uma dezena? Então, veio o zero na unidade e subiu um um para a dezena. Olha aqui. Cinco mais dois, sete. Não pode esquecer desse um que subiu, oito. Certinho? Até aí? Vamos lá. Vamos aprender mais uma. Agora, primeiro um pouco. Cinco mais seis é igual a onze. Como onze representa uma dezena e uma unidade, deixaremos um um na casa da unidade e a reserva um na casa da dezena, sendo somado depois. Entenderam? Cinco mais seis, onze. Um na unidade, subiu um para a dezena. Quatro mais seis, dez, mais um, onze. Olha o resultado. A soma do resultado ficou cento e onze. Ou seja, uma unidade, uma dezena e uma centena já. Está vendo? Foi tranquilo? Mas na próxima aula nossa, a gente vai revisar mais, está bom? Eu coloquei uma lição de casa para vocês hoje, mas foi o registro de história da nossa aula passada e uma atividade que vocês vão dar só respostas lá no caderno. Aí, na próxima aula de matemática, a professora vai revisar, reserva com adição e subtração para vocês. Está bom? Eu vou interromper a nossa aula. E aí, se está com dúvida, a gente vai tentar tirar as dúvidas todas agora. Só um minutinho. Ana, dúvida? Professora, pode falar para vocês coisas? É dentro da aula ainda, Aninha? É. Pode. Eu acertei todo o para-casa. Parabéns. Eu fiz o para-casa e eu passei no banheiro. Pode. Parabéns, Ana. Bernardo, você, meu amor? Professora, eu nem precisei, sabe o quê? Escrever, sabe por quê? Ah, eu já fiz tudo. Você fez tudo e acertou para casa? Sim. Beleza. Entendeu reserva de adição? Deixa eu mostrar, pera. Olha. É para trás, ele é para trás. Que lindo! Parabéns. 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 Adorei. Muito bem, Bernardo. Daniel. Daniel Gomes. Professora, eu não fiz porque eu cheguei atrasada. Estou fazendo o número dois. E você não fez o para-casa, Daniel? Não, porque eu cheguei atrasada. Estou fazendo o número dois. Tá. Então, o vídeo vai estar gravado e você depois vai lá e vê, tá bom? Porém, não pode deixar de fazer o para-casa para que a gente sempre esteja conectado. Você faz o para-casa, a gente corrige para poder entender. Porque se você tiver dúvida depois, não tem como, não é verdade? Tá bom, meu amor? Então, beleza. Maria Fernanda. Fala, linda. Eu acertei tudo. Eu fiz o para-casa. Parabéns. Ó, palmas para você também. Vou colocar palmas aqui, ó. Vou colocar a reação de palmas para você. Palmas para o Bernardo. Palmas para a Ana, que até agora falou comigo. Davi Lucas, alguma dúvida? Não? Manu, cadê? Manoel. Dúvida, Manu? Oi, professora. Oi? Eu não tenho dúvida. É porque eu cheguei na aula atrasada. atrasada porque no horário meu estava em inglês e meu irmão colocou no link da de inglês. Ah, tá bom. Mas a nossa aula vai estar gravada, da correção do para-casa. E sobre a nossa aula de adição com reserva, a gente vai falar ainda na próxima aula. Tá bom, Manu? Professor. Oi. Posso ir no banheiro? Pote. Fala você, meu amor. É Davi, né? Fala, lindo. Samuel Eduardo. Eu também consegui acertar tudo. Parabéns. Palma para você também. Eliane Nascimento, quem que é? Eu. É o Davi, né? Não, sou eu, professora. Eu sou um novato. Qual que é o seu nome, meu amor? Arthur. 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 Arthur, você deve ser da outra sala, viu? Do terceiro A. Lá no grupo de pais foi colocado o link da sua turminha, tá bom? Para você entrar lá, tá bom, Arthur? Até então, o seu nome não está na minha lista. É Arthur de quê? Hein, Arthur? Arthur. Arthur. Oi, João Miguel. Oi, é que eu queria mostrar meu parabéns. Pode mostrar, meu amor. Pode mostrar para mim, deixa eu ver. Parabéns, amor. Parabéns. Parabéns, todos acertaram. Estou feliz demais, Marcos Vinícius. Está tudo bem, meu amor? Você conseguiu fazer tudo direitinho? Acertou, Marcos? Parabéns, mas eu estou falando. O som seu não está muito bom, meu lindo. Depois tem que ver. Está bom? Fala depois com a mamãe. Está, meu lindo? Quem mais está com dúvida? Daniel, você tem dúvida ainda? Quem não tiver dúvida, baixa a mãozinha, porque aí a professora não atrapalha aqui. Ah, esqueci o que eu ia falar. Ah, então lembra de novo, moço. Alice. Professora, eu terminei o para-casa no intervalo. Tá, e você entendeu, meu amor? Sim. Tudo, não está com dúvida, nada? Uhum, acho que sim. Então, está bom. Samuel, Eduardo, você? Professora, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, então está bom. Mais alguém com dúvida? Ana, alguma dúvida? Ana? Professora, o meu nome não é Ana, não? Não, não é você, não. Eu cliquei para a Ana também. Fala, Aninha. Professora, depois da sala vai ter mais uma? Vai ter o intervalo, aí depois a gente vai ter português e ciências ainda. Ah. Tá bom? Hoje tem quatro aulas. Tá. Tá? Joana? Então, eu queria falar aquela novidade que eu falei. Ah, fala. Então, eu achei um canetão de quadro meu aqui e também um quadro de brinquedo. Então, agora dá para desenhar igual professora mesmo. Ah, que legal. Eu venho aqui, vou pegar que ele está aqui do meu lado praticamente. Tá bom, meu amor. Maria Fernanda, você está com alguma dúvida? Ele vem com os imãs que eu estou usando para prender a caneta e o paninho que eu uso para desmanchar. Que legal. Está com alguma dúvida, Maria Fernanda? Não, minha linda? Então, tá bom. Luiz Helena? Luiz Helena? Luiz Helena? A nossa aula vai estar gravada para você ver, viu, minha querida? Sim. Fala com ela. Pode falar, meu amor. Fala com ela. O que aconteceu? A Luísa... Nós não estávamos conseguindo entrar com a senha. A senha para a Luísa estava dando incorreta. E estava certa. Ué, engraçado, mãezinha. Eu peço desculpas, né? Porque é a mesma senha, né? Não mudou alguma coisa, algum problema mesmo no Zoom. Mas a aula vai estar... Sim, a gente tentou, tentou, tentou. Estava dando senha incorreta, senha incorreta. Aí, a gente tentou de todas as formas. Conseguimos entrar agora. Eu estou achando que está dando problema. Era na internet. É, pode ser, acontece mesmo. Pode ser, acontece mesmo. Mas a nossa aula vai estar gravada. E aí, a correção do Paracasa está lá. Eu fiz só uma introdução sobre adição com reserva. Na próxima aula, eu vou explicar novamente. Vou explicar novamente. Adição com reserva e a subtração. Bom? Tá, joia. Qualquer coisa, a gente está aqui. Tá, mãezinha? Obrigada. De nada. Mais alguém? O Renan está acertando. Renan, você está com alguma dúvida? De nada. Não? Acertou tudo o Paracasa? Reitor Renan. Oi, professora. Oi? Eu esqueci de fazer. Ah, não acredito. Você esqueceu de fazer, meu amor? Mas você não fez junto com a professora, fazendo a correção? Não. Então, você vai me prometer que você vai fazer e a próxima aula você vai me mostrar. Combinado? Você vai assistir a aula de novo, vai ver a correção, vai fazer tudo e a próxima aula. Primeira coisa, eu vou anotar aqui no meu caderno. Eitor Renan, deixa eu ver se eu Paracasa. Combinado? Tá bom. Então tá. Um beijo grande pra você. Daniel, você não abaixou a mãozinha, meu amor? Alguém com mais alguma dúvida? Joana, pode falar. Posso ir no banheiro? Pode. Apesar que a gente já vai ter o nosso intervalo, mas pode ir. Alguém com mais alguma dúvida? No dobro, no triplo. Alguém com dúvida, gente? Quatro vezes, cinco vezes. Alguém teve dúvida? Samuel, tá tudo tranquilo? Alice, Beatriz, Kawane. Todo mundo tranquilo? Então, põe joinha. Deixa eu ver se tá todo mundo dizendo mesmo que tá tudo beleza. O Arthur, eu vou ver como é que... Você tá nessa sala mesmo, Arthur? Arthur? Ok, você tá aqui mesmo? Ana Clara, tudo tranquilo? Davi Lucas? Tudo tranquilo, né, gente? E quando a reserva? Alguém teve dúvida? Beatriz, Manuela? Alguém com dúvidas de reserva? Quem quer falar? Gente, vamos participar da aula, amores. Ana? Teve dúvida na reserva, Ana? Professora, eu tô esquecendo de abaixar minha mão. Ah, então tá. Então, pessoal, só lembrando vocês que na reserva, nós temos sempre que saber, não só na reserva, né? Nas operações, nós temos sempre que saber o lugar dos números. Os números é chamado do quadro QP, é quadro valor de lugar. Ou seja, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, aí vai vir a centena embaixo da centena. Nós já vamos começar a trabalhar a centena também com continhas. Então, o que que acontece? Se você não colocar os números em cada casinha corretamente, a operação não vai ficar correta, vai ficar errada, tá bom? Alice, fala, meu amor. Professora, eu sei que em março a gente já vai ter aula presencial, mas você sabe que dia? Não, não sei se março, março vai ser, não. Foi comentado na TV, né? Essas coisas que estão falando. Mas ainda não tem nada certo, não, minha princesa. Eu só sei que a partir de segunda-feira, dia primeiro, nós já vamos iniciar com o nosso livro novo. O livro do terceiro ano. Aí nós já vamos iniciar com o livro. Tá bom? Daniel, você levantou a mãozinha, quer falar, Daniel? Oi. O aniversário já tá chegando. Ai, bacana. É, amor? Delícia, hein? Professora. Oi. Professora também tá chegando aí, Marcos. Aí vocês falam sempre um dia antes pra poder a gente não esquecer de cantar parabéns, tá? E se a gente estiver na sala, aí a gente canta parabéns na escola, tá bom? A gente não sabe ainda, vai depender muito, né? Meu aniversário é dia 11. Dia 20? 11. Ah, 11 de março. Ok, bacana. Bernardo, você teve dúvidas na adição de reserva? Não, não tive. Não teve, né? Samuel teve? Samuel, Leandro? Não teve, profe. Não, então, graças a Deus. Davi Lucas de Souza teve? Não tá respondendo. Davi? Não teve, ótimo. Beatriz, dúvidas? Samuel, Leandro, você quer falar? Não. Não, meu amor. Cauane? Não? Então tá, pessoal, nós temos ainda 5 minutos de aula, eu quero saber de vocês, vocês querem que eu compartilhe ainda o vídeo com vocês, mas como vocês não tiveram dúvidas, a professora pode ainda falar com vocês. Vocês lembrando sempre da multiplicação, porque a gente não vai voltar essa aula, a gente pode dar sequência matemática, é sempre pro resto da vida, vocês vão estar sempre ali com a matemática, com os cálculos. Então, se eu tô trabalhando o dobro, duas vezes. Se eu tô trabalhando o triplo, três vezes aquele número. Se eu tô trabalhando quatro vezes, é quatro vezes o número. Cinco vezes, cinco vezes o número. E aí por diante, tá bom? Então, eu quero sempre deixar claro isso pra vocês. Se vocês tiverem dúvidas, vocês sempre vão perguntar pra professora. Não deixem de perguntar. Vocês estão aí, e eu aqui, mas a professora pode tirar dúvida de vocês. Ana Clara, tá tudo tranquilo, Ana Clara? Você tá com alguma dúvida? Não. Entendeu direitinho a multiplicação? Entendeu reserva? Tudo direitinho? Sim. Então, tá bom. Fico feliz que todos tenham entendido, que esteja tudo bem. Ai, Bernardo, que lindo, obrigada. Eu vou te mandar também. Tô mandando pra todos, coração. Ai, que delícia. Ai, eu aprendi a mexer. Oh, amo vocês, viu, gente? Não deixem de fazer o para-casa que a professora colocou, que vai colocar hoje lá pra vocês. Vai ser um registro pequeno das horas que a gente falou da aula passada, e vai ter lá um para-casa fácil, dos dias, da semana, de calendário. Aí vocês respondem pra gente corrigir na próxima aula, e ainda a gente dá adição e subtração com reserva. Que isso aí vocês vão ter, assim, pro resto da vida. Tem que aprender agora. Tá bom? Então, eu quero deixar um beijo grande pra vocês, e vocês agora vão ter um intervalo, e quando for três horas, três horas, vocês voltam. Porque aí a gente vai ter aula de português. Combinado? Aí vocês vêm com o caderno de português direitinho, que a professora vai dar aula. Luiz Helena, quer falar? Essa é a última aula? Não, nós vamos ter o intervalo, e três horas você vai voltar pra aula de português. É. É comigo, Luiz. A gente vai ter quantas? Hoje a gente vai ter ainda português e ciências, quatro aulas hoje. É direto comigo. Tá bom? Igual que a gente estivesse em sala, tá certo? Então, daqui a pouquinho, todos com o caderno de português. Três horas voltando com o caderno de português. Vão agora no banheiro, vão comer alguma coisa. Não é pra ninguém comer dentro de sala, tá bom? De aula agora, não. Vocês vão comer agora, pra quando voltar já tá com a barriguinha cheinha. Tá? Ok. Beijo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau, amores. Sim, sim. Sim. Sim.